Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Regras, personalização, aqui são as secundárias, né? Então vamos fazer o seguinte, galera, eu vou fazer assim, vocês aí vão deixar nos comentários se vocês querem que eu faça todas as missões, as secundárias, logo depois as primárias, se querem que eu faça os desafios, ou só as primárias, tá? Então, eu vou fazer a primária, logo aqui, a principal, aprenda as regras, beleza? Aprenda o básico, olha de aumentar o ritmo, pronto, vamos lá. Ah, tem uma agulha aqui, beleza, encontre um cluster de dados, marquei as próximas pra você, tá, beleza. Tem algum veículo aqui que eu possa utilizar? Não, não aparentemente, nem vai dar um jeito pegando algum aí. Tá, tem um 500 metros, outros 500 e pouco ali, beleza. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar sem arma aqui, só nas mãos, pra não causar qualquer tipo de bosta entre as pessoas. E meu irmão... Que, meu irmão, o cara ficou ligado só porque eu ia roubar o carro dele. Opa, esse aqui eu quero... Ah, meu irmão, tu já estragou o bicho. Ei, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Nossa senhora, bicho. Eu pensei que eu quero loucão, mas eu vi que tem mais também. Opa, aquele ali também me interessa. Vem cá. Eu wonder where Brad is taking me to dinner tonight. Ai, vai, sai daí, sai daí, vai. Eita, não precisava disso, cara. Não precisava disso. Nós tava com o jeitinho, eu dizia assim, Madame, por favor, sai daí que eu quero usar. Eu vou lhe usar. Beleza, vamos pra cá então. Vamos seguindo as marcações que a Quinze fez. Pra nós, Quinze, Quinze, Dezesseis, sei lá o nome dela. Sai da frente, parceiro. Não saiu, morreu, véi. Tá, vamos lá. Vamos descendo por aqui. De boas. Cadê a rádio, velho? Ah, mas a rádio é ruim, né, bicho? Eu tinha esquecido essa questão de direitos autorais. Ainda bem que ficou tranquilo no primeiro vídeo, eu acho. Vou deixar sem rádio aqui. Vou deixar normal no barulho do motor do carro. Tá, vamos seguindo aqui. Nossa, peraí. Eu apertei errado aqui o botão. Aí, meu carro perdeu o controle. É, meu carro perdeu o controle. Não fui eu, foi o carro. Vamos lá. Nossa, vai sair da galera. Ah, vai, vai morrer tudo, vai. Não sai da frente, vai morrer tudinho. Vai ficar assim agora. Tá, beleza. Vamos aqui, ó. Menina, aqui é o motorista. Encontra um cluster de dados. Tá, distância. Tá, tem que ver onde é que esse cluster tá. Tá, deixa eu estacionar aqui. Beleza. Vamos dar uma sacada. Tá por aqui, né? A área tá aqui. Meu irmão, esse cara nunca fecha essa... Porcaria dessa porta, velho. Peraí. Fecha. Fecha a porta do carro. Fecha a porta do carro. É, não fecha não. A porta é de... É, de titânio. Ó, será que é ali, ó? Ali, 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 ó. Tá marcado aqui, ó. Beleza. Ah, tá dando umas trabalhadinhas aqui. E aí, ó. Beleza. Aqui, ó. Encontrei. Uh! Como seguro é que é para fazer isso? Se seguro. É. Apenas continue pegando eles. E agora, velho? Que foi isso? O meu amigo e parceiro Matarazumitsu tinha falado que esse jogo ia ficar... Não, não toca a moscas, não, velho. Que vai dar rolê pra mim. E... E... Tem uma parada... Tipo infermios, velho. O cara ia ganhar umas paradas doidas aí e tal. De poderes, sei lá. Mas vamos ver, então, velho. O Infamous, quem acompanhou aí a série do Matarazum, viu que é show demais, velho. Muito show o jogo. E... Quem não acompanhou... Cara, dá uma olhada aí na minha box. Meus parceiros. Matarazumitsu tá lá. Saca lá o canal do cara que... Cara, nota mil. E o canal, melhor ainda, cara. Muito show, muito show mesmo. A série do Infamous tá... Tá em Famous. Abraço, Matarazum. Então, vamos lá. Vamos seguindo por aqui. Ui! Vai morrer, parceiro. Vai morrer, vai morrer. Atravessou assim na boca. Vai morrer, velho. Tá, beleza. Vamos seguindo aqui. Opa. Pera aí. Tem a... Não, calma. Vamos dar uma estacionada aqui. Procura. Ó, vamos estacionar aqui, ó. Beleza. Ih, cara. A gente tá... Eita, teve que passar pro outro lado que não deu pra sair. Ele não fecha a porta. É incrível isso, cara. Ah, tá ali. Eu achei. Beleza, vamos lá. Vamos pro próximo cluster. Se eu fizer assim ele pula pra cima... Nossa, bicho, é parkour. Mais um, hein. Mais um cluster. E ele tem que fazer isso toda vez que ele encontra esse bagulho aí. Tá. Nem quatro, nem quarenta. É quinze. Mudar batedor, velho. Tá, beleza. Vamos sair daqui. Vamos pegar o carro de novo ali, ó. Nosso carinho tá ali estacionado. Tá, vamos lá. Não conseguiu, não conseguiu. Não conseguiu, não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. É. 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 É simples. Quanto mais clusters que você tem, Quanto mais você pode aprender e aprender suas habilidades. Ah, você pode aprender as habilidades. Oxe. Ficou doidão, bicho? Hehehe. Aí, tem habilidades aqui que a gente tem. Ó, aprenda as regras. Hora da mental ritmo. Beleza. Ah, não tem como ver. Ah, tem. Câmera extra, dinheiro, música, telefone, melhorias. Vamos ver aqui, ó. Habilidades. Danos. Danos de uma pequena. Redução pequena no dano recebido por balas e lasers. Ah, tá. Aqui é questão de levar dano ou não, né? Ah, saúde. Eu acho que isso aqui é muito bom. Caneficiência. Os pedidos agora soltam recarga de saúde quando morre. Caraca, isso aqui também é bacana, hein, velho. Se cada um quer atropelar, soltar um bagulho desse aí. Aumenta levemente o valor de todas as recargas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gastar aqui... Caraca, dois mil, bicho. Isso aqui é útil, velho. É pra ficar vivo mais tempo. Beleza. Vamos ver o que a gente pode comprar mais aqui. Habilidades. Caça do... Não tem nada. Tem. Resistência. Aumenta o tamanho da sua barra de resistência. Cara, dois e quinhentos. Tudo é caro. Tudo é caro aqui, bicho. Combate. Não tenho nada. Beleza. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, então, essa... Essa... Essa aqui é dois. Não, três. Ah, não dá. Não dá. Beleza. Vamos voltar. Vamos nessa, então. A gente já pegou, pelo menos, o aumento da... O que é isso, bicho? Se jogou embaixo do carro. Tá loucão, velho. Buzina, não? Não, eu já tentei ver se buzinava e acabei esquecendo de ver... Ah! Onde era a buzina. Beleza. E se tinha, no caso, né? Ah, mas... Ah, desculpa aí, parceiro. É porque o meu carro é de tânio. Vamos aqui. Continuar atrás de um próximo cluster, creio eu. Sai daí, meu irmão. Sai daí, velho. Beleza. Vamos seguindo, vamos seguindo. Cara, eu tô sentindo umas levas trabalhinhas nesse game aqui. Eu não sei se é só aqui comigo ou se na gravação também tá. Caraca, eu não sei, mas vamos lá. Vamos seguindo por aqui. Caraca, velho. Agora tá pegando o apoio, hein? Uh! Eita, eu falo com desculpa aí, velho. Não sei se... Opa! Tá por aqui, hein? Tá por aqui. Vou parar aqui. Eu sou moral, eu paro no lugar que eu quiser, deixa a porta aberta e tá aqui, velho. Tá logo pertinho, ó. Uh! Beleza. Vamos pegar mais um. Não sei quantos são. Ah, esses três devem servir. Beleza. Ah, ainda está faltando alguns fragmentos chaves. Eu não vi o resto que ela falou, mas tudo bem. Ele falou que deve servir. E tá faltando mais dois, pelo menos que eu tô vendo duas marcações azuis aí, né? Não sei se você quer ir, duas não. Uma. 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 Beleza. Não, 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 não. Eu quero aqui no meu carro, não. Não, não, não. Nossa, deu uma bugada na câmera. Agora que eu fiquei tonto. Tá. Vamos passar essa galera aqui, ó. Sai da frente, gordinho. Beleza. Aqui? É direto, direto. Vamos lá. Provavelmente melhor dessa forma. Tá. Vamos seguindo direto aqui. Hum, nossa, velho. Aqui. Ixi. Sanduíche. Ixi. Beleza. Aqui a volta agora. Uh. Beleza. Vamos seguindo direto. Ah, tá logo aí. Ah, bicho. Tu tá de brincadeira com mim, cara. Tu é cego, velho. Tá. Vai tá por aqui, né? Eu não tenho onde entrar, velho, aqui, pra procurar. Eu vou dar uma volta, então. Opa. Desculpa aí, irmão. Ó, tá aqui, meu irmão. Quer me fazer de um otário? Ih, peguei dentro do carro. Esse lugar deveria ter sido condenado há muito tempo. Eu nunca compreendi. E agora? Vamos ver o que eu posso fazer. Verifique o seu hub. Beleza, vamos lá. Check your hub. Melhorias? Só isso aqui. Isso aqui eu vi, troxa. Ah, meu irmão. Isso aqui eu vi, doido. Habilidade da gangue. Hackeamento. Entrega de... Você pode encontrar entrega de veículo no seu menu do telefone. Hum! Preço zero? Hum! Vou usar pra recuperar esse treinamento de veículo escaneado. Ah, tá. Veículo escaneado. Esqueci disso, velho. Galera. A gente aperta N. Acesso menu. Aí, ó. Aí. Acesso menu de poderes. Eu não sei onde é isso. Aqui, poderes. Super salto. Ah, super corrida. Caraca, compra os dois poderes. Super corrida. Você agora pode correr mais rápido que os carros com a sua... Caraca, velho. Agora, os clusters são pra isso aqui. Você pode correr mais rápido que os carros com a super corrida. Beleza. Então, vamos voltar aqui. Super salto. Você pode calar superfícies verticais com o pulo na barriga e pular mais alto que os prédicos... Caraca. Segura o espaço pra carregar seus saltos e chegar mais alto na relânea. Beleza, então vamos comprar o outro. Beleza, 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 então... Tudo certinho aqui, tudo beleza, tudo tranquilo. Retorna menu de poderes. Turamente não vou... Beleza, tá tranquilo, entendi. Ih, meu irmão! Ei, filhos, agora eu entendi o que o Matarazzo falou, hein. Me deixe carregar um programa de treinamento para você testar seus poderes. Oxe, só se for agora, minha velha. Manda, manda aí que eu quero testar esse negócio. Manda aí que eu tô doido pra testar isso. O quanto é que você pode saltar longas distâncias e correr-se pela cidade. O que tal começarmos com um pequeno salto? Beleza. Aperta espaço pra um salto pequeno e segure... Beleza. Tá, vamo lá, eu tenho que fazer assim. Uou, menino, velho! Já tô curtindo isso aqui. Uuuuh! Caraca, velho! Vai, vai, vai! Segura! Caraca, velho! Beleza, tô gostando disso aqui, velho! Completa o treinamento, tem que pular mais outra agora, hein. Vamo lá. Segura, 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 segura! Uuuuh! E agora? Peraí, filho. Tu não vai custar pular isso, não, velho? Ah, meu irmão, tu tá muito fraco. Tá, beleza, vamo lá. Vamo fazer uma carreirinha aqui. Segura o espaço. Vaaaaaai! Uuuuh! Ah, bicho, tu tá sacanagem comigo, velho. Tá, vamo pular normal então, aqui, ó. Shhh! Iiiiiiii! Caraca, muito fera isso aqui, hein, velho! Ih, velho! Tá, segura o espaço. Tá, entendi. Eu acho. Vamo lá. Vai! Carrega, pula, 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 carrega, meu Deus do céu, que pre... Aí, cheguei, hein. Uuuuh! Taratã, taratã. Caraca, curte isso, velho! Tá, isso aqui é fichinha pra mim, velho. Isso aqui é fichinha, ó. Eu já começo a carregar daqui, ó. Vamo lá. Ih, corre, 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 corre! Hahahaha! Eu também, velho. Eu tô curtindo muito. Beleza. Vamo continuar aqui, então. Vamo vir aqui, ó. Segura, 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 segura. Vai, 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 vai! Corre, corre! Hahahaha! Caraca, você é muito fera, velho. Agora vamos para o grande teste. Eu dei super velocidade pra correr muito... Ah, muito fácil, velho. Foi o que eu fiz até agora, parceira. Tu tá por fora das minhas habilidades, velho. Vamo lá, vamo lá. Agora vai, corre, corre, corre! Ih, fichinha demais pra mim, velho. Fichinha demais pra mim. Eu nasci pra ser um super saelinho, velho. Ah, lá, Delsin, hein, Matarazzo? Hahahaha! Spot on! No ponto! Beleza, acabou meu treinamento? Beleza, tô liberado, hein. Ah, uma aguinha aqui que tá tenso. Tá, deixa eu te comigo agora. Como é que é o percurso coletando os orbes pra aumentar a sua velocidade? Cada vez que você alcançar um ponto... Ah, beleza. Ah, beleza. Tá, eu gasto tipo a estamina, né, ali. Ih, velho, eu tenho que fazer essa paradinha aqui, ó. Ouro que... Corra pelos pontos de controle e acerta os orbes de impulso pra ganhar mais velocidade. Tá, vamo lá. Vai! Vamo lá, vamo lá. É por ali. Uh! Caraca, velho, que show! Aqui, aqui, aqui. Peguei aí. Caraca, bicho, agora eu entendi, hein. Enfemmoso total aqui, Matarazzo. Aí, pulando, pulando, aqui, ó. Vai, 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 vai. Uh, meu irmão, bicho. Só pegando os orbes aqui, velho. Uou! E agora, pulo, é? Pulo, é? Uh! Caraca, meu irmão! Que isso, velho! Mais um, mais um! Não, 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 não! Por aqui, por aqui, por aqui! Mais orbes aqui! Beleza! Ih, velho, acho que eu não peguei o outro. Mas beleza, tem bloco não. Bora, 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 bora! Aqui. Aqui. Sai da frente! Ah, vai, deixa esse. Aqui, é por aqui. Isso, velho. Vai, 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 vai rastro flamejante completado beleza beleza velho cara tá aí só na carreirinha tá conseguimos então aqui é cinco mil pila velho e não xp maroto aqui ainda não deu para o pano mas foi maroto beleza foi quase lá super salto até o botão superfície beleza aqui já tô ligado que eu fiz agora beleza que também tô ligado que também acho que o teste estão disponíveis instâncias mais difíceis de atividade rastro objeto na simulação cobra maga beleza depois a gente tenta fazer se vocês quiserem que eu faço e deixa no comentário tá galera não esquece daquele like marotão aí pra o objetivo completado para me ajudar aí saber se estão curtindo o vídeo vocês querem mais cara tô curtindo muito velho tô curtindo muito e é isso não é que ajuda pra caramba e deixa nos comentários que querem que eu faço a missão secundária vocês querem que eu eu só faço as primárias quer que eu faça extra deixa aí deixa aí mesmo isso aqui é muito show velho nossa bicho é dizer me dá teu carro aí velho cara quer me bater tu quer me bater bicho bom se tu me pegar eu te dou um doce beleza tá vamos lá então nossa missão primária eu nem lembro mais velho para aí deixa eu ver aprenda as regras a já foi aprenda a machucar os indígenas beleza a gente não pode começa no objetivo a beleza então tá tranquilo vamos lá vamos tentar fazer mais um pouco aqui dessa dessa missão a gente está com 17 minutos mais ou menos de gameplay da real dá umas porrada nesses é tezões aí bom então vamos tentar pelo menos não sei se terminar vai dar tá eu tenho que chegar lá né ali naquele ponto vermelho tá eu posso chegar de duas maneiras vou chegar com carro eu posso chegar assim porque agora eu sou muito voador e muito saltador e sei lá velho e eu tô afim de chegar com poderes assim porque é muito show que é isso aqui vem aí só que eles tipo aqueles pontos de esse vem que tem uma caminhonete marota aqui podia pegar também vamos lá com a manhã de cima velho nessa nessa nesse jipe assim aqui ó vamos lá bulldog sai daí bicho sai legal tu quer falar sério tu quer roubar o carro que eu acabei de roubar tá vamos fazer o seguinte vamos aproveitar que a gente já ganhou 5.000 e vamos voltar um pouco aqui e vamos fazer assim a beleza já fica marcado a missão vamos ver aqui nas melhorias vamos aqui em saúde e vamos fazer o seguinte aqui dá 5.000 e 3.000 vamos botar pra cara 5.000 3.000 vai dar 8 aqui dá velho então vamos comprar as duas vamos comprar as duas que é uma coisa junta com a outra a gente já tem uma uma vida maior a gente vai ter aí com que os pedestres quando morrer drop tem a chance de dropar aí a recarga de vida e que a recarga é demais então a gente fez tipo comprou um combozinho aí né tá eu queria moto velho mas agora não quero mais não porque eu já destruí ela tá eu preciso vim a velho pela pista preciso fazer essa volta aqui né cara muito ruim esse jipezinho para dar a volta aqui hein beleza vamos por aqui fazer a volta e seguir o gps que o gps que o gps é o cara velho quer dizer porque eu tô fazendo isso né galera eu não podia pegar esse carrinho aí mas beleza eu posso fazer isso aqui ó só daí eu posso fazer isso aqui ó o meu irmão para que gps carro doido vamos falar aqui beleza caraca muito show isso aqui a gente chega mais rápido assim eita gastei tudo ele enche de novo enche beleza a gente rápido tá vamo lá então vou mandando aqui o restinho vá para o ponto de conflito beleza que é isso aqui ó o papel chique aqui no chão vai opa já tô vendo ali os pontinhos vermelhos no mapa eu não sei se são alienígenas ou se são policiais é tem um um carrinho aqui cara eu não sei são alienígenas eu acho cadê esse ponto quem é esse ponto no mapa aqui cara acho que tá será que tá será que tá dentro ué desativem geradores tá geradores são esse aqui não tá tá ali e o caraca véi onde é que estão esses geradores será que tá em cima aqui bom ele vai saber agora ah moleque e bem peraí 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 como é que eu chego aqui ó aqui aqui calma beleza tá eu preciso isso era isso que eu queria tá ai já me acharam velho tá calma calma não não é isso que eu queria era isso aqui então tô tirando pela minhas costas velho toma aí toma aí toma quem tá tentando minhas costas para saber a ha te achei o bonitão beleza eu sabia que tudo vem cá vem cá caraca é esse tiro toma opa tava precisando em muito obrigado velho muito obrigado tô precisando muito tá é a gente já carregou segura e passa a pessoa pessoal não não quero que a minha pistola e esse é um dois geradores como é que eu habilito só assim a segura e é um arranca sair velho beleza sativamos um vamos procurar um cluster curtir vai curtir 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 muito tem outro cluster ali cara tem vários clusters por aqui velho vamos pegar todos vamos pegar todos todos os que eu quero poderes eu quero poderes eu vou buscar logo aquele ali ó beleza esse cluster que é meu beleza sequência de saltos eu tenho mais aqueles ali vou pegar aqueles galera e voltar caraca eu agora fiquei e tá saindo do ponto não 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 beleza beleza voltei 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 não tá mais aqui quem queria o cluster agora depois a gente vai pegando tá galera e agora em direito é em famous total matarazzo caraca velho em vez de pegar aqueles drones são aqui os os clusters né velho para pegar os poderes show demais tá vamos lá é quase o poder do neon aqui o cara subindo beleza e vamos pular aqui tem mais gente aqui não aqui tem mais um cluster mas eu tô dentro da área e nem que não avisou nada beleza então vamos ali desativar o próximo gerador caraca bicho é desativar aquele campo de força né então porque senão a gente não consegue chegar ali tá vamos lá vamos caraca é muito show isso aqui velho e velho porque tu não pulou tá muito fraco aqui beleza beleza agora sim agora tá opa galera tá tirando em mim aqui já e velho caraca toma aí trouxão toma aí ó uu caraca velho só só tu não morreu bicho e tu também não toma aí na fã espera aí eu acho que eu tô no teu bucho vai lá beleza já era né beleza caraca é muito bom velho tô curtindo demais vamos vamos habilitar isso aqui então mais um segundo gerador aqui vamos habilitar ele para a gente desativar o campo de força né creio eu tá lá com os escudos desativados beleza pizza fiquei que agora vamos lá vamos chegar lá agora peraí peraí calma por aqui não né claro não vamos também abacalhar o sistema vamos dar um pulo aqui no meio tem uns carinhas ali já eu vou fazer o seguinte eu vou pegar essa eu vou pegar a metralhadora porque para a distância que a gente tá aqui né opa opa que tiro lindo em opa caraca velho caraca velho não acerto um e vamos por aqui calma opa 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 eu levei ai 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 de onde de onde de onde de onde ai tem os caras com escudo aqui bicho ele tinha me ligado tá será que esses caras consegue aguentar esse tiro aqui vamos ver agora né toma aí toma toma caraca vem caraca vem é que eles aguentam aguentam o que morreu um tomo aí tomo carrega filho carrega vai no amor vai no amor e meio irmão levei uma bofetada e agora já era em reforçamento caraca ai ai eu posso pegar o escudo velho segura e errei ai não não quero escudo e ele é agora vamos pegar aqui e eu peguei eu troquei a metralhadora não é isso que eu queria não toma aí teu teu próprio tiro ó cadê minha metralhadora tá é isso que eu quero é a minha metralhadora tá agora e o escudo eu posso posso pegar é posso velho ah mas ele solta quando ele corre é correr com escudo também é bronco vamos pegar aqui para recuperar nosso 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 peraí rifa de rajadas submetralhadora tá pegar nosso hp aqui para recuperar nossa vida e vamo desativar o console nossa senhora se é assim que desativa caraca você tem que estar deixando as leituras perto de você está chovendo fogo eita bicho meu deus do céu caraca véi e agora meu deus e me põe peraí 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 e eu tenho super velocidade trouxão o chão vai carrega carrega não é pra onde vem ai meu deus corre 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 isso e mesmo o cara tem tido também toma aí ó beleza vamos com calma carrega isso aí vai lá o trouxa eu tenho super velocidade trouxão não acerta não trouxa ai peraí agora agora o negócio começou a ficar complicado carrega isso aí beleza ele vai pra onde ele vai pra ali tá tranquilo 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 por enquanto tranquilo fácil 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 carrega aí isso cadê 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 eita a efe efe a efe nossa senhora matriz a b a b a b beleza mas o acordo a era Ei, funciona! Sim, funciona! Talvez os meus guardiãs te desestimaram. Eu não vou deixar que eles deixassem o seu estresse. Ah, isso não pode ser bom. Ah, eu acho que eu posso fazer isso. Eu acho que eu posso fazer isso. Então, o que eu consegui? Teletransporte? Visão laser? Ah, parece que a habilidade de congelar pessoas e objetos com uma explosão. Hum... Beleza. Explosão congelante. Selecione... Selecione... Vento congelante. F1. Tá. Deixe-me montar alguns objetivos da explosão para você. Ah, peraí. Você não pode deixar que as pessoas tentem me matar. Não se preocupe, esses são programas de C. Você não pode morrer por eles. Selecione... Beleza, então eu tenho que fazer assim. Ah, eu tenho que acertar no cara, né? Eu pensei que ele dava uma explosão e congelava em volta. Tá. Então assim... Depois... Uh! Hehehe, entendi. Beleza. Tá. E agora? Tem que congelar todos? Ah, ele congela todos, velho, já. Beleza. Entendi. Beleza. Tranquilo. Tá. É uma coisa, né? Congelou todos? Já era. Já era. Beleza. E agora? Morta por estilhaços. Já era? Consegui? Ah, tem mais gente aqui ó. Uh! Toma aí! Tadadá! Cheol out! Use a explosão congelante no OVNI. Caraca! Congelei! Hehehe! Que massa doido! Beleza! Explosão Congelante no OVNI. Beleza! Explosão Congelante no OVNI. Onde está o seu brilho para não os derrubar? Se eu tivesse isso antes, está vendo? Eu vou ver se eu posso ajudar com isso. Ok, eu deveria ser capaz de recuperar de ser derrubado agora. Espere, parece que o Zinyak adicionou um chute para o guardião. Eu acho que é o que está acontecendo. Não é impressionante, é isso? Agora, como eu consigo aproximá-lo? Eu tenho uma arma mais poderosa e uma arma. Então, use suas superfícieiras para atacar o shield por um pouco tempo. Então, você pode lutar. Você pode lutar? Eu posso lutar. Eu acho que ela poderia ser um pouco tolcar. É, com certeza! Beleza! Eu posso lutar! O guardião eliminada! Eu acho que o fogo pode ser um pouco tolcar. Ganhamos uma graninha aqui, 2.000 pila, beleza. Bom, passamos de level, conseguimos altas coisas, agora temos uma explosão aqui. Ela é explosão de gelo, é explosão de gelo, beleza, tranquilo, sossegado. Então, eu acho que a gente terminou a missão, né? Cadê? Salvando, beleza. Ó, o cluster, esse aqui eu acho, aprenda as regras, beleza. Então, a gente vem aqui e... Caraca, velho, muito fera, velho, muito fera, tô curtindo demais esse jogo. Galera, não esquece do like aí, não esquece de deixar nos comentários se vocês querem que eu faça as missões secundárias, se querem que eu faça as missões extras. Então, deixa aí que nos próximos episódios eu vou fazendo aí o que vocês preferirem que eu faça, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, galera. Muito obrigado pra galera que tem assistido, pra galera que dá força aqui, comenta aqui, dá o like. Galera, muito fera, vocês são muito fera. Valeu mesmo, então até o próximo episódio, galera. Um abraço, fui!